Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Não deixe para depois, deixe agora. Você vai acabar se esquecendo e o like é muito importante para mim. Se inscreva no canal, não paga nada e vai me ajudar a atingir a tão sonhada marca dos 100 mil inscritos. Bacana? Humildemente, estou lhe pedindo. Nesse vídeo você vai saber a minha opinião sobre o VAR. Não sobre o que ocorreu no jogo Vasco e Fluminense, mas de maneira geral, o que ocorre com o VAR no futebol brasileiro. Sorteios da Copa do Brasil, jogadores do Vasco no departamento médico, semana cheia para treinamentos, visão do jogo diante do Criciúma. Preciso rodar a vinheta, o tempo que você tem de virar membro do canal. Virou membro do canal? É fundamental. Se inscreva e vire membro, porque aí vem o sorteio de um kit oficial do Vasco, oferecimento da loja gigante da colina. O link da loja está aqui na descrição. Você vai receber no conforto da sua casa a camisa que o Vasco conquistou a Libertadores da América, o título mais importante da história do Vasco. Já já eu falo sobre as notícias do clube, mas eu queria dar aqui a minha opinião sobre o VAR. Gente, o VAR, ele, atenção, ele não foi criado para tirar dúvidas. Absolutamente não. O VAR, ele não foi criado para procurar irregularidade. E o VAR está trabalhando dessa maneira no Brasil. Você tem um lance, um gol, por exemplo, aí o VAR começa a vasculhar de tudo quanto é jeito para ver se, em algum momento, houve algum tipo de irregularidade. E, a partir daí, ele chama o árbitro. E aí começa a vaidade do ser humano. Por quê? Os caras do VAR acham um erro. Então, eles chamam o árbitro, que não viu no campo esse erro. Então, fica a vaidade do árbitro, hein? Puxa vida, pô, será que eu vou ser corrigido? Tomara que não. Claro, o árbitro quer ser assertivo o tempo todo. E o VAR? Pô, eu vi um erro, estou chamando o árbitro. Vou tentar convencê-lo a me dar razão. Afinal de contas, pô, eu estou vendo o erro e chamei ele para corrigir. Então, por aí, já há um poder ou uma tentativa de convencimento. O VAR tentando convencer, de qualquer maneira, o árbitro a mudar de opinião para que prevaleça o que o VAR viu. E o árbitro só vai mudar a opinião se, de fato, ele for convencido. Mas toda essa fórmula, ela está absolutamente equivocada, torcedor. Porque, conforme eu disse no início, o VAR não foi criado para tirar dúvidas e nem para procurar erros. O VAR, ele foi criado lá na origem para mostrar para o árbitro um erro claro. Para mostrar para o árbitro algo que todo mundo viu muito claramente. Menos ele. O VAR foi feito para corrigir um erro absurdo. e não para ficar procurando erros que ninguém viu. Somente a cabine do VAR com muito esforço. Por exemplo, há um lance muito claro de pênalti. Todo mundo viu, gente. Menos o árbitro em campo, um erro absurdo. Aí o VAR chama o árbitro, chega aqui, muito rápido. Dá uma olhada aí. Não gasta nem 30 segundos. Olha aí. Todo mundo viu, cara. Olha, é verdade, gente. Que erro, hein? Grosseiro. e acerta. Não me refiro à questão do impedimento. A questão do impedimento não tem jeito. Não há discussão. É uma máquina lá que faz as linhas e está marcado o impedimento. Ok. Zero problema. Bola deu no gol, bola fora do gol também. Mas tudo que envolve falta, tudo que é subjetivo, o VAR foi criado para isso. Para mostrar para o árbitro o erro claro. e não ficar procurando aonde há erro. Se há uma discussão na cabine do VAR para saber se houve um problema ou não, esquece. Já nem deveria chamar o árbitro. Porque se há uma discussão na cabine, é sinal de que aquele lance não é claro. E aí você chama o árbitro. E aí fica uma discussão de um lance que não é claro. Se não é claro, não há que se ter VAR. O lance do jogo, por exemplo, o VAR-se e o Fluminense, o VAR ficou três minutos discutindo se houve um problema. E o Daronco mais dois para ver se houve um problema. Se existe a discussão, não há que se ter VAR. Eu estou falando de algo na origem. De como e por que o VAR foi criado. E eu acho que essa correção ela precisa ser feita. A maneira que o VAR trabalha ela precisa ser corrigida. O VAR tem que entrar no circuito para impedimento. Se a bola está dentro ou fora. Um lance assim, grosseiro, de expulsão. Agora, os outros lances, pênalti, gol, se bateu aqui, bateu na mão ou não, só se for muito claro. O estádio inteiro viu com clareza, não há discussão. Só uma pessoa errou. O árbitro de campo. Mano, dá uma olhada aí. E aí é um lance tão claro, tão rápido, que o árbitro vai gastar 30 segundos para resolver. Ele vai olhar uma vez, puta, é mesmo, caraca, que erro, hein? Vai olhar, é a certa. Sobre o Vasco, eu quero a sua opinião, hein? Comente aí. Preciso da sua opinião. Sobre o Vasco da Gama. Verrete e Maicon saíram machucados contra o Fluminense. Já dei a informação ontem. É o Verrete? Está ok. Não vai ser problema não, mas serão reavaliados hoje pelo departamento médico. Essa reavaliação do Verrete e do Maicon vai determinar se eles treinam hoje com vontade, se reserve treino amanhã. O Verrete precisa de uma recuperação, talvez não treine dois dias para treinar mais forte a partir de quinta-feira. Por isso, a semana é muito boa. Nessa semana é cheia para o Vasco trabalhar. Maicon e Verrete serão reavaliados. O João Vítor também. Por quê? O João Vítor ficou muito tempo sem jogar. E entrou contra o Fluminense, um baita jogador. Então, há o esforço. E o resultado desse esforço é reavaliado hoje também. Ontem teve um processo de recuperação, então também tem a reavaliação em relação ao João Vítor para determinar a carga de trabalho durante a semana. Há muito que o Vasco não tinha um tempo tão longo para trabalhar. visão da próxima partida que será domingo diante do Criciúma. Jair e Paulinho vão trabalhar durante a semana também com os demais jogadores, como já veio ocorrendo. O Jair e o Paulinho, eu tenho a impressão que eles vão voltar ainda em agosto. Mas para o final do mês, quem sabe no dia 28, quando o Vasco vai jogar Copa do Brasil. Contra quem? O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está chegando hoje ao Brasil. nessa segunda-feira. E aí ele começa a trabalhar a data para que a gente tenha um sorteio que vai definir os confrontos e a ordem dos mandos de campo da Copa do Brasil. Uma competição que o Vasco vai estar mais forte. O Vasco vai estar mais encorpado. Principalmente no jogo da volta. Principalmente no jogo da volta. A gente não sabe contra quem o Vasco vai jogar. A gente não sabe aonde será a primeira partida. e quanto será o jogo. Mas se no jogo da volta o Vasco estiver bem, o Vasco estiver vivo, não sei contra quem, aonde, e o resultado do primeiro jogo. O Vasco já vai ter Jair, já vai ter Paulinho, já vai ter o Felipe Coutinho, já vai ter o João Vitor na ponta dos cascos. Será um Vasco bem melhor na sequência da Copa do Brasil. de segunda a sexta a partir do meio-dia ao vivo no meu canal do YouTube tem a Hora do Vasco. Estou te esperando. é um Aldo. Certificado. tudo bem melhor